Rafael, você já fez as contas se as plantas adquiridas pela Minerva serão positivas para a operação? Não tem como fazer essa conta, porque você não tem como prever como é que vai ser o rendimento da qualidade daquelas plantas no futuro. Não existe essa conta. Tem um BEM no canal, chamado Projeção, Valuation e Outras Práticas de Clarividência, alguma coisa do gênero. É um título mais ou menos assim. Onde eu mostro justamente que a ideia de fazer projeção é ridícula fora da casinha e não tem qualquer validade. A ideia de trazer a valor presente o que vai dar no futuro é simplesmente fora da casinha. Você desconta fluxo de caixa futuro, que você não sabe qual é, porque o fluxo de caixa futuro exige bola de cristal para saber. Você desconta aquele fluxo de caixa futuro fictício pelo investimento livre de risco, que volto a reforçar, você também não sabe qual é. Se soubesse, não iam errar a previsão de juros tantas 300 mil vezes. De modo que aquilo ali é uma confabulação de fantasia completa. Então, não, não faça esse tipo de cálculo, esse tipo de cálculo não faz nenhum sentido. É a mesma coisa que eu inventar um número na cabeça e falar, bom, eu acho que é isso daqui. Certo que é o que o mercado faz direto. É o que o mercado fez, por exemplo, agora com a Embraer, de esperar bem mais dinheiro vindo de uma arbitragem. Você está tentando adivinhar o que o juiz vai fazer. Simples e ridículo. Certo que o juiz, o árbitro, como você quiser chamar, o mediador, ela vai fazer. Outra que foi ótima foi essa. Tempos atrás, a Petrobras, resultado desse trimestre, se não me engano, o mercado disse que ia ter um lucro de não sei quantos milhões de reais ou bilhões de reais e veio um prejuízo virtualmente a mesma coisa na direção contrária, prejuízo. Então, assim, eu não perco tempo com esse tipo de besteira. Então, não, não foi feito nenhum cálculo de como as plantas vão ser positivas para a operação, porque é simplesmente ridículo querer prever isso. A operação, a Minerva, fez uma projeção que, assim, é uma projeção, então, eles têm algum, eles têm muito mais informação para fazer uma projeção da entrega da qualidade da operação, mas, novamente, aquilo daria completamente uma confabulação sem muita base. É mais ou menos uma ideia de mais ou menos como vai dar. Essa projeção tem nas análises daquela época no canal, mas volto a reforçar, é uma projeção. Eu, honestamente, levo pouquíssima séria aquilo. O que me faz acreditar que a operação consegue ir bem com aquelas operações é que eu via eles comprarem a parte, eu acompanhei naquela época, via a capacidade deles, via a capacidade deles, via a capacidade de geração de caixa, de acopulação de operação, de crescimento, de fazer bom uso do que eles têm de infraestrutura para, de fato, vingar muito bem comercialmente na parte ali que eles fazem de frigorífico. Por que isso? Porque eu vi justamente a gente passar por aquela situação de compra da parte da América do Sul, da JBS, que era uma situação onde a operação tinha muito menos estrutura e ainda assim conseguiu lidar super bem e virou uma operação muito melhor. Ele continua, alguns analistas concluíram que não será tão vantajoso para a BIF, pois elas foram compradas caras demais. Então, essa é a mesma galera que concluiu que Ocean Pact não valia nada, essa é a mesma galera que concluiu que Ambipar não tinha como pagar a dívida e que ia falir, a mesma galera que concluiu que o governo ia pegar o Banco do Brasil e transformar num centro de apoio para fazer o PIX do MST e por aí vai. Eu vivo, eu convivo consistentemente com vários analistas falando várias coisas que... E aí não dá para dizer que eles não fizeram parte, porque todos eles fizeram parte. Essa é a mesma galera que falou que ia ter recessão nos Estados Unidos. Eu estou esperando a recessão chegar até agora. Dois anos atrás, com certeza vai ter recessão nos Estados Unidos. Todos os analistas falaram. Como é que você pode ir contra todo o mercado? É isso, é um bando de gente falando um bando de besteira sem qualquer fundamentação. Mas, volto a reforçar, direito deles falar asneira é direito meu não ouvir. Então, sim, entendo, vários analistas concluíram, mas assim, é, sim. E o cara do Uber falou que eu deveria comprar os em Minas, mas é, cada um, cada um. Certo? Não, 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 a relevância de Joãozinho falou é zero. Mas,